Tá querendo comprar um celular de no máximo 800 reais? Eu vou te mostrar quais são os melhores celulares possíveis que dá pra encontrar aqui no Brasil custando no máximo 800 reais. Eu vou mostrar celulares focados em jogos, celulares focados em câmeras, celulares que tem ótimas baterias, enfim, assiste até o final que vai valer a pena. Então é isso, o primeiro celular bem completinho que tem ótimas funções e tem ótimas câmeras e vale muito a pena é o Galaxy A04S. Mas antes, só lembrando, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado o link de cada um dos aparelhos que eu mencionar aqui pra você ver os preços atualizados e adquirir mais informações, beleza? Então é isso, o Galaxy A04S é uma ótima opção nessa faixa de preço porque ele é um celular bem completinho. Primeiro de tudo, ele tem um bom desempenho que não trava no dia a dia, ele nunca vai travar e te deixar na mão. E ainda tem um bom conjunto de câmeras. Ele vem equipado com o processador Samsung X nos 850 e tem 4 GB de RAM. Essa é uma configuração que entrega um ótimo desempenho pro uso diário. Se você é aquele tipo de pessoa que só usa o celular pra mexer em rede social, tirar foto, assistir vídeo, cara, ele vai ser perfeito pra você porque ele é feito justamente pra isso. As câmeras dele tem uma boa resolução de imagem, dá pra tirar boas fotos pra postar no Instagram, Facebook. E também o Galaxy A04S tem o benefício de vir com uma câmera de 90 Hz de frequência. Esse tipo de tela deixa a usabilidade no dia a dia muito mais fluida. Agora, se você quer um celular melhor ainda, outra opção da Samsung é o Galaxy A14 4G. O A14 4G é como se fosse uma versão melhorada do A04S. O A04S é bom, mas eu tô colocando o A14 nessa lista porque é bem comum em promoções ele cair o preço pra menos de 800 reais. Ele é um pouco mais caro, mas sempre cai o preço. Aí, nesse caso, vale mais a pena você comprar o A14 4G do que o A04S caso você encontre ele em uma promoção por menos de 800 reais. E detalhe, existe o A14 na versão 4G e também na versão 5G. A versão 5G, ela é melhor do que a versão 4G porque é mais rápida e é mais rápida do que o A04S também. Porém, a versão 5G, ela é mais cara, ela custa por volta de mil reais. Se você puder investir um pouquinho mais e pegar o A14 5G, é melhor. Mas, se você não puder, você só pode gastar no máximo 800 reais no máximo. Aí, você compra o A04S, ele que custa menos de 800 reais. O A14 4G, ele custa por volta de 900 reais. Mas, se você encontrar o A14 4G em promoção por menos de 800 reais, ele vale muito mais a pena. Olha só as configurações do A14 4G. Ele vem equipado com o processador MediaTek Helio G80, que tem um desempenho bem legal. Ele nunca vai travar no dia a dia, inclusive roda até jogos também. E os jogos que ele roda são jogos tipo Free Fire, LoL, Roblox. E esse tipo de jogo que não é tão pesado, mas não é qualquer aparelho que roda também. Detalhe, ele ainda por cima tem ótimas câmeras que dá pra tirar boas fotos pra postar no Instagram, por exemplo. E são câmeras Full HD. Porém, cara, presta muita atenção aqui. Se o que você quer é um celular com câmeras excelentes nessa faixa de preço, eu te recomendo o Motorola Moto G32. O conjunto de câmeras do Moto G32 é bem melhor do que as câmeras do A04S e melhor também do que as câmeras do A14 4G e A14 5G. O Moto G32 tem três câmeras na parte traseira. A primeira é a câmera principal de 50 megapixels Full HD quad pixel. E olha só que interessante, esse quad pixel é uma tecnologia da Motorola que deixa as lentes da câmera com quatro vezes mais sensibilidade à luz. O resultado disso é que serve pra captar mais luz e melhora a qualidade da imagem. E ele tem atrás também uma câmera macro, que serve pra tirar fotos de objetos mais pequenos. E tem também uma câmera ultra-wide, pra tirar fotos em um ângulo de visão maior. O lado bom dessas câmeras é que são câmeras bem completas. O Moto G32 tem, por exemplo, o modo retrato, que é aquele modo que desfoca o fundo da imagem. De detalhe, ele também tem modo noturno, aquele modo que serve pra tirar fotos claras, mesmo de noite ou em ambientes de pouca luz. E várias outras funções interessantes na câmera dele. É claro, ele possui boas câmeras, mas não é só nisso que esse aparelho se destaca. O Moto G32 vem equipado com o processador Snapdragon 680, que pra essa faixa de preço é excelente. E dá até pra jogar nesse aparelho também. Mas cara, se o que você quer mesmo é jogar, nessa faixa de preço o celular que eu mais te recomendo é o Xiaomi Redmi 10C. Os outros celulares que eu citei no vídeo são bons, porém esse aqui tem um desempenho pra jogos um pouco melhor. E ele também faz um gerenciamento de calor melhor também. Ou seja, ele não esquenta tanto na hora que você estiver jogando algum jogo. Inclusive, eu fiz um vídeo de review completo sobre o Redmi 10C aqui no canal. Eu testei as câmeras dele, testei o desempenho em jogos, testei o desempenho no uso do dia-a-dia, de rede social e todo esse tipo de coisa. O resultado foi que eu comprovei na prática que ele, de longe, é uma das melhores opções abaixo de mil reais. O link do review completo eu vou deixar no card aqui em cima, mas basicamente o resultado do meu teste foi o seguinte. Como ele vem equipado com 4GB de RAM e tem o processador Snapdragon 680, que é o mesmo do Moto G32 inclusive. Esse aí é um kit que se sai muito bem em jogos. Até Genshin Impact, que é um jogo bem pesado, como vocês podem ver aí, rodou de boa no Redmi 10C. É claro que não tem como comparar o desempenho dele com um celular mais caro e mais top de linha. Mas cara, nessa faixa de preço de no máximo 800 reais, ele de longe é um dos melhores aparelhos que tem atualmente para jogos. Mas detalhe, presta muita atenção aqui. Existe um concorrente direto do Redmi 10C, que é o Redmi 12C. O Redmi 12C vem custando praticamente a mesma coisa do Redmi 10C. E ele tem algumas funções diferenciadas que talvez possa valer mais a pena você comprar o 12C ao invés do 10C. E é o seguinte, os dois são praticamente a mesma coisa, os dois tem a mesma bateria de 5.000 mAh, tem a mesma câmera, tem a mesma tela IPS de 6.7 polegadas. Porém, o Redmi 12C tem uma versão com 6GB de RAM, enquanto o Redmi 10C só vai até 4GB de RAM. Então, o Redmi 12C acaba se saindo um pouco melhor no dia a dia, abrindo vários aplicativos ao mesmo tempo, se você comprar a versão com 6GB de RAM. E outra coisa, o Redmi 12C é mais novo também. Ele foi lançado em 2023, enquanto o Redmi 10C foi lançado no início de 2022. Então, o Redmi 12C vai ter um ano a mais de garantia. Aliás, a Xiaomi dá 3 anos de garantia para os aparelhos dela. Se você pretende ficar com o aparelho por mais tempo, o Redmi 12C é a melhor opção. Ele não trava, tem boas câmeras, boa bateria e custa menos de 800 reais. O link de todos os aparelhos que eu citei aqui no vídeo eu vou deixar nos comentários e também na descrição do vídeo. Se você estiver com dúvidas, pode comentar porque eu vou te ajudar. E é isso aí, um forte abraço e até a próxima!